Toda tragédia tem de uma lógica, um interesse e uma finalidade. Por exemplo, a polícia mata, chacina, massacre, invade velórios, porque na grande maioria das vezes não vai existir sequer um inquérito, não vai existir uma investigação, muito menos uma apuração. O Ministério Público não oferece denúncia, na grande maioria dos casos, envolvendo polícia. Outra lógica é que para o Estado, aquele corpo massacrado, ele é inferior, ele é de menos valor. Tanto é que quando a polícia mata, não existe nenhuma repercussão na internet, não existe repercussão nos veículos de comunicação convencional. Então a gente precisa entender a lógica para se proteger, para lutar pelos nossos. A gente precisa de justiça e justiça é não permitir que a polícia faça o que faça e ainda vá na internet contar vantagem, ainda vá gravar vídeo louvando o seu feito e tendo um monte de comentário agradecendo a ação arbitrária, abusiva e ilegal.